Nesse ano de 2023, vivemos uma era de grandes explorações espaciais, graças a novos equipamentos e tecnologias sendo desenvolvidas a todo momento. E uma das melhores invenções nos últimos tempos é o telescópio orbital James Webb, criado para ser o sucessor do antigo Hubble. Equipado com espelhos resistentes e câmeras feitas para captar a luz infravermelha do espaço profundo, galáxias, planetas e nebulosas estão em sua mira. O telescópio espacial Hubble foi transformador, mas é hora de dar o próximo salto em frente. E o telescópio espacial James Webb está pronto para isso. Eu sou o Gabriel Souza e você é muito bem-vindo. E desta vez, vamos conhecer as melhores descobertas feitas pelo telescópio James Webb. Vamos nessa! A história do maior e mais moderno telescópio espacial começou em 1996, onde o seu processo de desenvolvimento e modernização duraram durante 25 anos. Após isso, o James Webb foi lançado ao espaço em 25 de dezembro de 2021 e partiu em sua longa jornada pelo espaço, estimada para durar 5 a 10 anos. O telescópio está equipado com um espelho de 6,5 metros, feito de berílio ultra-leve, que é separado por 18 segmentos. Além disso, esse espelho está revestido por uma fina camada de ouro. Como o James Webb foi feito para captar a luz infravermelha, o ouro acaba sendo um dos materiais mais vantajosos para isso, já que ele absorve e reflete muito bem essa luz invisível. Atualmente, James Webb está a 1.5 milhões de quilômetros da Terra, a distância perfeita para que ele possa observar a luz de objetos distantes, sem interferência do brilho da Terra ou do Sol. Mas, que tipo de coisas incríveis ele observou até agora? Uma das melhores coisas que o James Webb pode observar lá fora são estruturas espaciais com centenas de anos-luz, como as nebulosas. Uma delas é a Nebulosa da Águia, localizada a 6.500 anos-luz da Terra. Mas o que mais chama a atenção são as estruturas de poeira e gases dentro da nebulosa, chamadas de Pilares da Criação. Essas três colunas são um dos maiores berços estelares que existem em nossa galáxia. Os pilares são compostos de gás interestelar frio e poeira, na qual muitas estrelas bebês se formam todos os anos. O telescópio Hubble foi o primeiro a observar essa região em 1995, e, embora ele tenha observado os pilares em luz visível, ainda assim nos revelou grandes detalhes sobre a região. Mas agora, graças às câmeras infravermelhas do James Webb, nós conseguimos observar ainda mais a fundo, descobrindo áreas onde as estrelas jovens estão nascendo constantemente. Estima-se que essas estrelas jovens tenham apenas centenas de milhares de anos, e continuarão a formar-se durante milhões de anos. Essa imagem foi obtida ao juntar as imagens das duas câmeras de infravermelho do James Webb. Com base nas novas observações que o James Webb vinha fazendo desde o seu lançamento, ele foi capaz de analisar a atmosfera de um planeta distante, chamado WASP-96b. Este é um Júpiter quente da classe gasosa, que está localizado a 1120 anos-luz da Terra. O WASP-96b orbita uma estrela parecida com o Sol, chamada WASP-96, a uma distância de 6,7 milhões de quilômetros, e faz uma órbita completa em três dias e meio. De acordo com os cálculos, a massa de WASP-96b é de 0,45 massas de Júpiter, e seu raio, ou seja, a distância do centro do planeta até a superfície, é de 1,2 vezes maior que o de Júpiter. Bom, devido à proximidade que ele está da estrela, a sua temperatura na atmosfera atinge mais ou menos mil graus Celsius. Então faz sentido, porque ele está na categoria de Júpiteres quentes. O ponto interessante é que James Webb conseguiu analisar a composição da atmosfera de WASP-96b, graças a detectores ultra-sensíveis que ele carrega. Para isso, foi preciso primeiro esperar o planeta passar em frente à estrela. Então, quando estivesse em posição, a luz da estrela seria absorvida e refletida pela atmosfera do planeta. E observando essa luz, foi possível obter um espectro dos comprimentos de onda da luz absorvida pela atmosfera do planeta. A análise espectral revelou fortes linhas de sódio na atmosfera. Antes, os cientistas pensavam que devido à presença desse sódio na atmosfera, não deveriam existir nuvens no planeta. Seria uma atmosfera totalmente limpa. Porém, o espectro detectou sinais de um céu nebuloso, nuvens e vapor d'água no planeta. Isto foi muito estranho, considerando que antes, os cientistas pensavam que o planeta não tinha quaisquer nuvens. Talvez algumas análises feitas antes da descoberta do James Webb tenham sido mal interpretadas. É claro que os sinais de água no planeta distante não sugerem a existência de vida, já que ele é feito totalmente de gases e não possui superfície para pisar. Além, é claro, de temperaturas extremas e quentes. Talvez daqui a um tempo, novos dados sobre esse gigante gasoso surgirão. Mas, por enquanto, o ASP-96b permanece um mistério. Muitos telescópios já identificaram diversos exoplanetas antes. Mas o James Webb detectou algo diferente e mais interessante. Há 69 anos-luz da Terra, existe um sistema bizarro composto por três anãs marrons, chamado de VHS-1256-1257. Esses objetos não são planetas, mas também não são estrelas. Eles são tipo uma fase intermediária entre esses dois. Normalmente, anãs marrons são bem difíceis de encontrar, porque a radiação de suas superfícies são muito baixas. Mas o James Webb foi feito exclusivamente para observar o universo em infravermelho. Em outras palavras, calor. Isso faz com que alguns objetos que antes eram invisíveis se tornem mais nítidos. Existem três componentes no sistema. O primeiro é um par binário de anãs marrons chamado VHS-1256-1257AB. Esses dois componentes são os maiores do sistema e se orbitam a uma distância de 300 milhões de quilômetros. E juntas, elas somam mais de 100 massas de Júpiter. A temperatura de ambos os objetos são ligeiramente superiores a 2.400 graus Celsius. O terceiro membro está um pouco mais longe, a uma distância de 15 bilhões de quilômetros. E sua massa é de 24 massas de Júpiter e um raio de 1,2 vezes maior. O fato histórico é que James Webb, assim como fez com o ASP-96B, conseguiu dados sobre a atmosfera do terceiro componente do sistema. Além de descobrir que esse objeto é um pouco mais frio do que os dois componentes principais, com uma temperatura estimada em 1.000 graus Celsius, Webb foi capaz de identificar substâncias químicas na estranha atmosfera. Foi detectado água, metano, dióxido de carbono e potássio. Os compostos presentes por aqui em diferentes proporções sugerem que o objeto tem uma atmosfera turbulenta e agitada. Acredita-se que tudo isso esteja presente dentro das nuvens negras e quentes que rodeiam a atmosfera. Uma das imagens mais conhecidas tirada pelo James Webb é a da nebulosa Karina, localizada a 7.500 anos-luz da Terra. Existe tantas estrelas dentro desta vasta região que estima-se que a massa de todas elas combinadas chegue até 900.000 massas solares. É claro que o telescópio Hubble já havia capturado uma imagem dessa nebulosa antes. Na luz visível, nos revelava algumas estrelas brilhantes e gases ao redor de muita poeira. Já no infravermelho de James Webb, conseguimos ver pela primeira vez áreas de nascimento estelar e estrelas individuais que antes estavam completamente escondidas. A nebulosa Karina não contém apenas nuvens gigantes de gás e poeira interestelar, mas também variáveis tipos de estrelas, desde as menores até as gigantes. A mais brilhante, que acreditamos ser a maior daquela região, é a Eta Karinae, uma hipergigante azul altamente luminosa, cuja massa varia de 100 a 150 vezes a massa do Sol. E sua luminosidade é cerca de 4 milhões de vezes a do Sol. A estrela também está dentro de uma nebulosa chamada de Homúnculo, formada pelos seus ventos estelares. Uma das principais missões do James Webb era observar as galáxias mais distantes do Universo. E em 2022, ele foi capaz de fazer isso. O telescópio observou oficialmente as 4 galáxias mais distantes conhecidas, o que também significa que são as mais antigas. Essas galáxias nos dão um vislumbre dos primeiros momentos do Universo, logo depois do hipotético Big Bang. A mais distante detectada até agora é Jadis GSZ-13-0, com uma distância estimada de 13.6 bilhões de anos-luz. No entanto, devido à expansão do Universo, acredita-se que sua distância agora é de 33.6 bilhões de anos-luz. Para conseguir esses dados, foi necessário medir o desvio para o vermelho da galáxia. Esse desvio para o vermelho é uma forma de saber se um objeto está se afastando da Terra ou se aproximando. No caso de uma galáxia, quanto mais ela se afasta da Via Láctea, mais vermelha ela fica, e quanto mais ela se aproxima, mais azul ela fica. Na imagem capturada pelo Webb, a galáxia apresenta um tom avermelhado, o que sugere que está se afastando de nós. O espelho primário do James Webb é muito maior do que o do seu antecessor, o telescópio Hubble, e isso lhe permite recolher mais luz e obter maior sensibilidade. Esta sensibilidade aumentada, combinada com os seus instrumentos avançados, lhe permite detectar e estudar galáxias localizadas a milhares de anos-luz de distância. Bom, esse telescópio ainda pode nos impressionar muito com suas descobertas. E dado o tempo que ele vai ficar lá no espaço, ainda podemos encontrar muitas coisas novas por aí. Talvez uma possível forma de vida lá fora, na forma de bioassinaturas, pode estar cada vez mais próxima de ser encontrada. Galera, foi esse o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, então, deixa o seu like e se inscreve no canal, afinal ajuda bastante. Muito obrigado pela atenção e até mais! Tchau!